Sozinho na vida, sem lar, sem abrigo, sem rumos, sem sono, eu vou pelo mundo. Não tenho parentes, nem mesmo amigos, na boca do povo, sou um vagabundo. Não corto cabelo, nem barba eu passo, sou um peregrino, não tenho valor. Sou igual ao vento que corre no espaço, não tenho destino, nem pra onde vou. Se hoje sofro é porque mereço, sou errado e não posso negar. Quem eu amo mandei ir embora, foi pra longe pra não mais voltar. Foi com ela o filhinho inocente, que partiu antes de nascer. É por isso que sofro no mundo, sou um vagabundo e não devo esconder. Se hoje sofro é porque mereço, sou errado e não posso negar. Quem eu amo mandei ir embora, foi pra longe pra não mais voltar. Foi com ela o filhinho inocente, que partiu antes de nascer. É por isso que sofro no mundo, sou um vagabundo e não devo esconder. Eu já fui na vida um dono de tudo. Tive muita sorte, fui feliz demais, já tive castelos e muitos amores. Eu comprava tudo e não tinha rivais. Enquanto eu pensava em luxo e riqueza, estava fazendo um grande pecado. Deixando as coitadas com o filho nos braços e o meu coração que era feito de aço. Nunca teve pena de um amor comprado. Eu sei que os canalhas também envelhecem, eu já fui um deles, mas fui castigado. Não tenho dinheiro, castelo e nem nada, sou um vagabundo no mundo jogado. Agora me encontro no final da vida, seguindo a estrada que não tem saída. Meus cabelos pretos já embranqueceram, até minhas pernas as forças perderam. E a minha derrota foi bem merecida. E a minha derrota foi bem merecida. É lindo o que dizem em tanta homenagem, em versos prestados a vários estados. Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, lindo Goiás, afamado. Nos meus simples versos quero homenagear, a terra famosa da palavra Hawaii. O verso sagrado do poeta humilde, estado querido de Minas Gerais. Mineiros da Gema, vale o nosso abraço, conterrano amigo do campo e cidade. Eu sinto orgulhoso em dizer que sou, deste estado rico de felicidade. Tem rios bonitos, lindas cachoeiras, na encosta da serra tem de os coqueirais. Ei, a garça branca cortando o espaço, nas tardinhas calma sobre os pantanais. Oh Minas Gerais, quem não te conhece, não sabe o que existe de belo em você. Não teve o prazer de ver as campinas e a gota de orvário ao amanhecer. É terra bendita, meu estado verde, que o filho admira e também idolatra. É terra que reina a paz e o amor, é Minas Gerais, coração da pátria. É terra que reina a paz e o amor, é Minas Gerais. Foi no silêncio da noite que fiquei triste a pensar Aquela que foi minha noiva, porque Deus foi a levar Ela se foi para sempre, para junto do Senhor Não tenho mais correspondência daquela que foi meu amor Ontem fui a sua canta Rezar nos pés da Santa Cruz Pedir sua salvação Ao meu bondoso Jesus E olhe a minha querida Enquanto eu vivo ou lendo Até chegar o momento De nos encontrarmos no céu Ontem fui a sua canta Rezar nos pés da Santa Cruz Rezar nos pés da Santa Cruz Rezar nos pés da Santa Cruz Pedir sua salvação Ao meu bondoso Jesus Que olhe a minha querida Enquanto eu vivo ou lendo Até chegar o momento De nos encontrarmos no céu Olá, olhe a minha querida Olá, olhe a minha querida O... Oh, oh, oh La, 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 la La, 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 la La, la, la Oh, oh, oh Oh, oh Carrego em meu peito medalha de bronze Gravado três nomes, razão do meu ser Para quem não sabe, vou dizer agora Porque canto e choro e vivo a sofrer O primeiro nome é da mulher querida O segundo nome é meu filho adorado O terceiro nome é desse poeta Que vive sozinho no mundo jogado Em meu santo lar tinha todo conforto Não faltava nada, eu era feliz Mas o destino levou nos meus braços Esposa e filho pra longe de mim Por isso eu carrego em meu peito a medalha Não tiro, não empresto, não vendo e nem dou Assim vou seguindo ao rumo do nada Na longa estrada sem destino eu vou Por favor saudade Me atenda agora Procura encontrar onde o meu bem mora Vai dizer que eu sou pra toda hora E o meu coração Saudade, de saudade chora Ouça bem saudade Ouça bem saudade Eu estou falando Pois você não vê Que está me matando Pelo amor de Deus Eu peço chorando Pega o meu amor A dor e saudade Estou esperando Alguém no mundo Que ama de verdade Sabe o quanto é triste Sabe o quanto é triste A dor da saudade Ela é a culpada Da infelicidade O maior tormento do mundo É você saudade É você saudade Pode encontrar Pode encontrar Esse alguém por quem Eu vivo a chorar Se ela resistir Ao me ver chegar Atormente ela A saudade O que você fez comigo No passado O que você fez comigo No passado foi demais Me deixou sem ter motivo E te esquecer não fui capaz Quem te amou tem outra glória De você já se esqueceu Hoje estamos no presente Quem não quer você sou eu Você fez da minha vida Um inferno de verdade Sofrendo por seu desprezo Quase morre de saudade Agora risquei seu nome Do meu livro do amor Já saí da sua vida Pra mim você acabou O que você fez comigo No passado foi demais Me deixou sem ter motivo E te esquecer não fui capaz Quem te amou tem outra glória De você já se esqueceu Hoje estamos no presente Quem não quer você sou eu Você fez da minha vida Um inferno de verdade Sofrendo por seu desprezo Quase morre de saudade Agora risquei seu nome Do meu livro do amor Já saí da sua vida Pra mim você acabou Sou agora um ébio vagabundo Sou agora um ébio vagabundo Para mim Para mim nada mais tem valor Minha vida é beber Minha vida é uma alegria Carregou minha felicidade Carregou minha felicidade Se o destino trazê-la de volta E agora já tem outro alguém Deixarei Deixarei para sempre a bebida Voltarei ser um homem de bem Se o destino trazê-la de volta Se o destino trazer de volta Voltarei ser um homem de bem Estava tudo bem em nossa casa Mas o destino Destino destruiu nosso amor Foi destruído nosso sonho de ternura E a tragédia em minha vida começou Ela foi mora deixando a casa vazia Meu santo lar em um inferno transformou Eu fico agora Neste jogo sem saída Desiludido Medigando o seu amor Eu não me canso De dizer que ainda te amo Meu dia a dia É uma rotina sem igual Todas as noites Eu abraço o travespeiro Eu te confesso A saudade é meu mal Viver sozinho Nesta casa eu não consigo Olho na sala Tô retrato sobre a mesa Olho em meu quarto Vejo a cama vazia Nos quatro cantos Dessa casa é só tristeza Eu não me canso De dizer que ainda te amo Meu dia a dia É uma rotina sem igual Todas as noites Eu abraço o travespeiro Eu te confesso A saudade é meu mal Viver sozinho Nesta casa eu não consigo Olho na sala Seu retrato sobre a mesa Olho em meu quarto Vejo a cama vazia Nos quatro cantos Desta casa é só tristeza Música Música A vida ficou tão triste sem o seu amor Aqui distante Aqui distante eu vivo Apenas a lamentar A noite eu me tranco num quarto E choro de dor Meus olhos Meus olhos se enchem Meus olhos se enchem de pranto Portanto te amar Vem não aumente mais Isso o meu sofrimento Vem dar um jeito Neste meu tormento Que me tortura E me faz sofrer Vem só mais esta noite Ficar a meu lado Eu quero beijar Seu rosto encantado E depois querido Eu posso até morrer Sem ti Eu não tenho paz E sou infeliz A falta que você me faz A falta que você me faz Precisa ter fim Quisera ter você comigo Só mais esta noite Querida peço por favor Tem pena de mim Vem não aumente mais O meu sofrimento Vem dar um jeito Neste meu tormento Que me tortura E me faz sofrer Vem só mais esta noite Ficar a meu lado Eu quero beijar Seu rosto encantado E depois querido Eu posso até morrer Adem G G G G Música Nesta canção não vou falar de ninguém Eu só vou falar de mim Porque sou gente também Adoro o mundo, acho lindo a natureza Porque tudo é uma beleza Vou vivendo muito bem Eu sei que existe muita gente que só ama Vive a vida e não reclama Isso é bom pra que é melhor Enquanto eles vão vivendo de carinho Eu vou vivendo sozinho Num cantinho sempre só Não desespero Que o amor é mesmo assim Enquanto não aparece Eu só vou falar de mim Música 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 Nesta canção não vou falar de ninguém Eu só vou falar de mim Porque sou gente também Música Adoro o mundo, acho lindo a natureza Porque tudo é uma beleza Vou vivendo muito bem Eu sei que existe muita gente que só ama Vive a vida e não reclama Isso é bom pra que é melhor Música Enquanto eles vão vivendo de carinho Eu vou vivendo sozinho No cantinho sempre só Música Não desespero Que o amor é mesmo assim Enquanto não aparece Eu só vou falar de mim Música 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 No peito sinto saudade Na alma sinto paixão Perdi a mulher que amou A quem dei meu coração Percorri as plataformas Fui ao chefe da estação Fui ao chefe da estação Mas não encontrei ninguém Problema sem solução Música Percorri toda a cidade Fui até a redação Fui aos anúncios nos jornais No rádio e televisão Mais um amigo me disse No gesto de humilhação Eu vi seu amor com outro Partindo de avião Música Eu não sei o itinerário Desse avião passageiro Eu fiquei com o relento Amargura e sofrimento Sem amor e sem dinheiro Música Percorri toda a cidade Fui até a redação Fui aos anúncios Fui aos anúncios Nos jornais No rádio e televisão Mas um amigo me disse No gesto de humilhação Eu vi seu amor com outro Partindo de avião Música Eu não sei o itinerário Desse avião passageiro Eu fiquei com o relento Amargura e sofrimento Sem amor e sem dinheiro Música 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 Música